Esse é o gesso em pó que estava lá embaixo, o saco de 40 quilos, tá? Ele está em pó, ele é extraído da natureza e aí você mistura ele com água, tá? Ele é um aglomerante aéreo, ele reage com gás carbônico para endurecer, tá? Então, esse gesso, o ponto dele é mais ou menos um saco de 40 quilos para 30 litros de água, né? Que dá o ponto de aplicação, é uma reação exotérmica, né? Ele libera calor. Então, o gesseiro é uma mão de obra qualificada. Como vocês estão vendo nas imagens aí, eles colocam água primeiro no caixote, né? A quantidade de água de acordo com os sacos de gesso. Coloca lentamente o gesso, né? Porque ele tem um tempo de trabalho. Deixa ele ali descansando entre 10 e 15 minutos. Avalia ali o ponto de aplicação e já vai fazer a primeira etapa que a gente está vendo nas imagens aí que ele está espalhando. O gesso entre as mestras com a desempenadeira de PVC e comprimindo contra essa desempenadeira. Em sucessivas camadas até ficar ali naquele plano que está na desempenadeira. Depois, ele já vai para a etapa de sarrafeamento. Ele pega uma régua L, que é a régua que o gesseiro costuma usar, uma régua L metálica, e faz o corte entre essas mestras. Então, tem a primeira etapa que é esse espalhamento. A segunda etapa que é logo depois esse corte, como vocês estão vendo nas imagens. E aí, depois de um tempo de aplicação, por volta de 15 minutos, aí varia de acordo com a umidade do ar, temperatura, né? Que ele já está mais firme. Ele vai aplicar, já vai começar o pré-acabamento. Ele vai aplicar ainda com desempenadeira de PVC. Algumas camadas, aí já vai ver, cobrir a mestra ali, tudo. Geralmente, tem uma consistência um pouquinho mais fluida. E aí, no final, ele vai dar o acabamento com a desempenadeira metálica. Vamos conferir ali essas etapas comigo. Aqui, então, está o gesso misturado, que a gente vê as imagens. É uma pasta cremosa, lembra um pouco massa corrida, assim. É uma pasta cremosa, homogênea. Essa é a pasta que ele está aplicando, a pasta de gesso. O gesso tem essa característica de... Ele é irreversível, né? Depois que ele endurece, você não pode utilizar ele mais. Ele não fica mais mole, né? Ele não fica mais mole. Ele não fica mais mole. Bom, vocês viram que estava quase perfeito, né? E o Manuel, agora, está passando a última demão de acabamento com a desempenadeira de aço. São finas camadas, né? Lembra um pouco até a massa corrida, né? E ele faz para tirar todas as imperfeições. São duas demãos, Manuel? É, já não vai dar duas, não. Agora ele já está pronto. Está vendo? Já está. Ele vai tirar as imperfeições com a própria desempenadeira de aço e vai ficar no ponto de acabamento. Agora eu queria explicar algumas coisas que estão diferentes nessa obra de acordo com algumas bibliografias. Vamos lá, aqui na sala que já está pronto. Como vocês podem perceber, aqui foi feita as paredes antes do teto. A obra está sendo feita assim, inclusive com produtividade e qualidade. Eu conversei com os gesseiros, por quê? Alguns procedimentos mais antigos e bibliografia, tinha uma orientação de fazer primeiro o teto, por quê? Você colocava todos aqueles andames de madeira, como a gente está vendo nas imagens, fazia o teto e já fazia a parede até a altura de não atrapalhar aqui a retirada do andame. Retirava esse andame e fazia essa parte inferior. Aqui está fazendo assim, igual o Manuel fez ali no dormitório. Faz até a altura que a pessoa não precisa do andame. Depois você coloca um andame só aqui na parede para fazer o final dela, ou seja, a parede fica pronta. E depois vão vir aqueles andames de madeira, aquele tablado e vai fazer o teto. O que eles comentaram comigo? Tem algumas vantagens e desvantagens. Eles preferem fazer a parede primeiro, por quê? Inclusive não fica aquela emenda, tinha que tomar cuidado naquela emenda, na parede vertical. E eles falaram que como a obra é grande e tem muita parede, eles preferem fazer as paredes e depois de uma vez faz o teto. Está tendo produtividade, está tendo qualidade, a gente percebeu isso em uma outra construtora também que a gente visitou, então tem esse ponto de atenção. E o que faltou a gente falar sobre a espessura? A espessura em procedimento, que é adotada também por bibliografia, que é ideal para gesso, é de 5 milímetros até no máximo 15 milímetros, tá? Que você consegue fazer numa etapa só. Acima disso, a orientação é você encher, corrigir com o revestimento de argamassa para depois aplicar o gesso, porque senão teria que ser em várias etapas, né? E abaixo de 5 milímetros também fica difícil de dar o acabamento, enfim, e pode até prejudicar no desempenho. Agora vamos ver um apartamento pronto para a gente verificar quais são as conferências. Olha lá, a gente desceu alguns pavimentos, né? Aqui já está o apartamento pronto, teto, parede, né? O Damiano já está aí com a régua técnica para conferir. Tem essa cultura de você riscar com o lápis de carpinteiro, para visualmente você não enxergar uma falha grosseira. tanto ali no encontro de teto, encontro de parede, ver o esquadro. O Damiano está com a régua técnica, conferindo o prumo, alinhamento e planicidade. E aí a gente encerra aqui esse procedimento de gesso liso. E aí Vamos lá. Aguardo vocês nos próximos vídeos da série Autodoc em Campo.